Preste atenção, se você precisa engajar pessoas para o seu projeto, para um projeto que você esteja tocando, empatia é a chave do sucesso. Eu falo isso pelo seguinte, você até pode conseguir convidar pessoas para participar do seu projeto sem envolver a empatia, só que essas pessoas não estarão verdadeiramente engajadas no seu projeto. Quando você utiliza a empatia, você consegue entender quais são as necessidades das pessoas que você está convidando e você vai explorar essas necessidades de forma que o seu projeto atenda a elas. Isso vai fazer com que as pessoas que participem do seu projeto tenham interesse pessoal para que aquele projeto dê certo, para que ele funcione. Faça isso e você vai ter pessoas verdadeiramente engajadas no seu projeto e o seu resultado será muito mais forte. Pense nisso!